Nós nascemos para conhecer aquele que tudo sabe, o maior professor do universo, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Esta é a verdadeira educação, conhecer a Deus, aprender do seu caráter e ser restaurado na sua imagem, na qual fomos criados. Deus tem um propósito especial em nossa vida, compartilhar Jesus Cristo com todo o mundo, porque todos precisam conhecê-lo. A cada terceiro fim de semana de outubro, haverá uma ênfase especial na importância do Ministério de Universitários Adventista. Este evento especial é chamado Fim de Semana Mundial do Ministério de Universitários e acontecerá em todo o mundo na Igreja Adventista do sétimo dia. Na sexta-feira, os alunos serão incentivados a ter empatia por todos em sua universidade, ao buscar atender e cuidar das necessidades de colegas, estudantes, professores e funcionários. No sábado, os alunos devem se envolver ativamente na Igreja, ao buscar a Deus por meio do culto e comunhão com outros Adventistas do sétimo dia e seus amigos, lembrando-nos de que fomos criados à imagem de Deus. No domingo, os alunos serão capacitados para o serviço em sua comunidade ao fazerem o bem para outros, para que eles também possam experimentar o amor e o cuidado de Jesus Cristo. Para o Fim de Semana Mundial do Ministério de Universitários de 2018, daremos uma ênfase especial em nossos alunos e jovens profissionais, sendo parte integrante do culto de nosso Criador. Durante o culto, no sábado do Fim de Semana Mundial do Ministério de Universitários, queremos que nossos estudantes e jovens profissionais, nossos embaixadores e missionários do Ministério de Universitários, sejam mensageiros da cruz em suas igrejas, liderando seus cultos através de oração, louvor e pregação. Queremos que vocês, nossos jovens, se tornem a geração de mudanças que proclamarão o Evangelho Eterno e as três mensagens angélicas. Para que sejam a geração de jovens que irá trazer um poderoso reavivamento e reforma, exatamente como aconteceu há 500 anos, quando as 95 taças foram pregadas por Martinho Lutero na Universidade de Wittenberg. Deus nos chamou para sermos as versões modernas de Daniel, José e Esther. Ele nos chamou para ir e mudar o mundo, compartilhando o seu amor com os outros. Incentivamos você a viver o lema do Ministério de Universitários. Siga a Jesus, abrace sua missão, mude o mundo. Junte-se a nós durante esse fim de semana especial, a orarmos, louvarmos e pregarmos como mensageiros da cruz e embaixadores do Rei Celestial.